E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos com quem trouxer o lugar novo de nossa hora aqui do jogo Já vai deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para perder os novos vídeos do canal Então, vamos ver as animações Primeiro, o rugido, né? Segundo O terceiro, né? Que é uma ameaça Pronto, galera, esse daí é o do socorro Sim, esse daqui, ó, que ele olha pro lado e pro outro Eu já tinha testado esse nosso, galera, mas eu vou mostrar aqui pra vocês E vamos ver a animação, como é que tá muito legal, galera, olha só A gente vem aqui Pronto, tem um plantinho aqui E ele levanta Olha que interessante, galerinha Esse, esse não será que é muito interessante, sabe por quê? Porque é por causa que ele comeu assim, galera, é muito interessante Então, vamos procurar comida Ah, não, comida não, água, né? Confundi E vamos ver a animação de beber água, né? Opa, assim, aproveitando a animação de andar, ó Então, vamos beber água, ó Com a animação dele, ó Eu tô dentro da água, bebendo água dentro da água Não sei porquê, mas tá Olha, galerinha Pronto, terminamos Vamos voltar pra cá e... E... Ó, a animação de correr, como eu já mostrei, vocês viram Deitar e dormir, pronto Aí, ó O pulo, né? A caudada, galerinha E, basicamente, são essas as animações dele As plantas que ele come É... Tem, tipo, tem aquela das frutinhas Essa daqui E as outras que eu esqueci, né? Mas, parece que tem um... Tem como comer umas árvores pequenininhas, assim Umas... Umas... Umas arvorezinhas bem pequenininhas E eu tô ouvindo um megalossauro É... Aí, galerinha É... São... É um megalossauro ali Um halossauro A estamina dele é boa, galerinha Ele aguenta bastante tempo Meu Deus Tem um dinossauro ali E, bem, galerinha Esse é o dinossauro novo, né? Se você gostar do dinossauro novo Já vai deixando o like e se inscrever Opa! Já vai deixando o like e se inscrever no canal E ativando o sininho Até mais, galerinha Tchau!